Quem nunca vai casar, dá um grito! Quem sabe canta bem alto assim, ó! Sal! 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 Fala assim, ó! Caralho! E o Muno? O meu parceiro Denis também do Guaraná! O nosso vereiro tão frucinado também! Olha o meu parceiro Palio que dá a distribuidora, ô seu amigo! E o que? Canal na prisão! Olha o meu parceiro Jailson Playboy! E se eu passar... Bora Jailson! O meu parceiro Tavares também, o Samuel! O meu parceiro Braga também, o Guixinho! Bora General, mano! Eu te juro, meu Deus! Sal! 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 Você e mim... Vitinha dos pescados de pichura, valeu, mano! Sinto muito, não deu... Quero ver! Já já tu vai levar e vai muito fogo, viu, mano? Eu te juro, meu Deus! Quero ver! Vai na pedra! Você me feriu... Você me feriu... Ai, 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 ai... Será que acabou? Acabou! Só fiz saudade de mim Fingi que me esqueceu Mas sei, seu coração ainda é meu Esconde não, baby Eu vou te achar, baby E quem tem amigo, viado, pode cantar bem alto E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima E tá ali na palma da mão Só quem tá solteiro, só quem é sincero Canta bem alto Quero ver nós dois Eu fui, mas que eu sou E se você quiser voltar É, é doido a si Apesar dos nossos planos E de tudo De tudo que vivemos Sempre muito mais que bom Olha o meu parceiro aí, Guilherme de Boa Também já tá pra ali, Valão, meu preto Rodriguinho do Palio Responsa O meu parceiro DJ de Elcio também de Ará Já tá pra ali O meu parceiro Maurício Promontes Olha o Samu e também o Homem da R.C.A. Multimaca Matheusinho do Corte O meu barbeiro oficial Ele é O poderoso De tudo que vivemos É o que, mano? 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 Olha o coração, assim, lá! Faz a pedra, pedra! O meu parceiro Vitor Faria jogando em Deu Valeu, Vitinho, tomo junto, meu preto Sou da galera também do Varejo O meu parceiro Raílson Mendes O bondinho O meu parceiro Jardim Sou bem no fronteira Pra curtir o Rubensson Escuta, meu amor Canal na Pressão Se alguma vez Te fiz sofrer Foi loucura da paixão Põe amor na compramão A sua estupidez Já não te deixa ver O meu parceiro Alex La Machada Também é de Fernandes Belo Vira que tava curtindo o Rubensson Por lá E daqui a pouquinho Vai ter muito fogo Viu, pai Rubi Com a família Hightech Doidando tudo Galera de coração Porque eu não vou deixar E quem será? Me diga quem será Diz pra ele do perigo Que ele cai ao te procurar Manda H-47 Manda H-47 Manda H-47 Bora, Clacinho Bora viajando tudo Escuta, meu amor Vai Você tem que decidir Esse caso é assim Tem uma casa pra entrar E fala aí Tem nenhum anjo pra me ajudar Será que já me... O meu parceiro Clem Me ajuda também A Iteque O meu parceiro Lucas A galera de Fernandes Espero Olha o meu parceiro Fábio Também está pra mim Olha o Dário A Fernanda também Olha a Itá Também dozeiro pra mim Para o asso Galera do par Falou DG Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Se mancaram Olha o meu parceiro Cabeçou também da JZ Pescados O homem de Nova Unida Fala aí Fala agora Por favor Vale agora Eu preciso só saber Eu preciso saber isso aqui Pega a pedra Pega a pedra e mete A calcada dar o grito Me fobou na mão Eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver a Tiana e curtir O que ela é? Vai, vai! Safada Quer dar pra mim Ô safada, bandida Quer dar pra mim ser amiga da minha mina Então para de falar que ele é seu Marido dos outros, não é presente de Deus E tu vai tomar, se vai, vai Salve essa vadiga, o Gustavo fala pra tu Não viga essa vadiga, que a gente vai lá pra tu Quero o que? A senhora! A senhora! A brava o balão começou Eu de cantinho, ela me chamou Safada, bandida E hoje vai! Olha o meu parceiro Jair Renanzinho, também empresário Ele já tá na hora também O meu parceiro Nivão, o Zinho do também já tá pra mim O meu parceiro Nivão, o Zinho do também já tá pra mim O meu parceiro Nivão, o nosso marcante Falou Didi Amauri! Vai me mamar! O Frustinei também curtindo o Rubensão Ele no abanho do Cláudio Sigo, vai não, mano? O Light Bora, Cláudio Sigo, vai! Até as manhas, né, Gostão? É rock doido, velho! Vai, senta, relaxa com esse sorrisozinho E com o monte Vai, senta, relaxa com esse sorriso E com o monte Vai, senta, relaxa com esse sorriso E com o monte E vai, senta, relaxa com esse sorriso E com o monte E vai, 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 vai Olha o Gradidal Cinco Sete O Papai do OAno! Vamos morrer com o levanto O o Bora Vesto John acabou o Ži que canta a senhora E se foda a porra toda eu vou tacar em toda você E se foda a porra toda eu vou tacar em toda você E se foda a porra toda eu vou tacar em toda você Esse é o caralho, eu sou mais a minha 20 anos de tradição E tem o Passatimoral também, vitória de missão Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorrado Que a minha vida é cutarica, eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma, tu tava dando pedrada Porra nenhuma, tu tava na rua O meu parceiro Gabrielzinho O nome da pop que tem o... Qual é o carro dele mesmo, Jesus? Porra nenhuma, tu tava na rua Não, 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 na banha, não, hein Porra nenhuma, tu tava na rua Felipe Cruz também, JP Cruz do Niel também Lá da capital tá indoidando A senhora É seu filho pra ela que é viciada em Peru Para a classe, senhor É seu filho pra ela que é viciada em Peru Iranha viciada em Peru Aniversário falso do Marcelo Trinidad! Iranha, viciada, iranha, vicianha, vicianha Cláucinha! Cláucinha! Muito bom dia, meu povo! E vai lá bater o periquinho O mano vai te devorar Os mano vai te devorar O bora vai, Cláucinha, o bora começando Faz como é que é, faz como é que faz É assim, mulequeiro! Oxe, é rock doido, vinha de ação! Bora cheirar, bora virar um caralho! O cilhado vai sentar gostosinho Sentar com força, sentar no macete Felope, lança, essa treva é assim E o bagulho, vim doido! O pacote pro meu parceiro cabeçou também! J.C. Pescados, péssima bolida! Saca com o rabu, saca cocarim, saca com o rabu Saca com o rabu, saca cocarim, saca com o rabu Fora começando tudo! Ela fez bronze de peixinha, já tô te matando safada Ela fez bronze de peitinha, já tô... Vê como é que ela vai? Vai se canavar, vai se canavar Vai entrar na vaga, vai sentar na vaga Saca, 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 saca do rabu DJ Sony, pa que doido! Saca, 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 saca do rabu Saca com o rabu, saca cocarim, saca do rabu Sony no beat, me ensinarei, não confunda Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, pina voz Voz, 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 voz Hoje reacendi a chama aqui no meu coração Saí sozinha pelas ruas pra lembrar do que passou Ouvindo aquela música que fala de amor Que fala de amor Fala de amor Eu vou, duas horas e as vezes que não tenho mais você Sabe que cada segundo perde o meu coração Falou pra todos meus amigos que contigo sonhei Contigo sonhei Quem sabe, canta aí, vai! Pra ver seu amor Vou te buscar, bandida! Eu sei que agora quero voltar para mim Ah, que doido! A gente se ainda sinta mesmo Para, Cleocinha! Agora eu não vejo, não sei se eu te quero O meu parceiro Maurício Prolanço E também lá do Esquina Bar Sinto que o meu parceiro DJ Diasso Paranaílson É difícil, mas eu vou desistir Olha o meu parceiro Leonardo da discórdia Ele já tá no banho, valeu, mano! Hoje eu já me descer E ainda pensa em mim Se pensa em mim Bate do Nava! Hoje eu já me descoberto Eu sei que não me descoberto Rodriguinho! Hoje eu já me descoberto Para cuidar de ti Deixa eu provar que Quem sabe, canta aí, ó! Vai, seu! Se soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçar Tinha te sentindo mais Como se fosse a última vez A última vez, ó senhor! Essa aqui é aquela mulher que lutou por namoro dar certo Mas ele queria saber só de rock E ela veio pro Rubi pra mostrar Que é moleca doida também Canta aí! O meu parceiro já vinha da fã também O Luciano do Sano lá! Não gostei de você ser Nossa última vez Foi real, juro que não sonhei Vou correndo ao passado pra buscar Quem sabe, canta assim, ó! Eu lembro Não gostei de você Nos seus beijos Eu sempre viajei Eu lembro Eu lembro Da hora de passar no quebra-mola Eu tô sabendo Eu lembro De cada segundo que Me queria O meu parceiro também O Luciano do Malzão O Guilherme também O Guilherme pra toque Ele já tá na área japonesa Da Marambaia Também já tá na área Bateu da baixada Tá curtindo! Tá curtindo você! Canal na Prisão Sai isso o Playboy também Tá no Miraféu aqui no Rubizão Ele tá aqui do meu ladinho esquerdo Canta bandido, eu quero ver! Talvez você já saiba Que ainda aguardo lembranças Os momentos nossos Estão dentro de mim Eu só te liguei Porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar Olha o meu parceiro na sigla Eu tenho minha morena A dos campeões! Aquele sentimento O fulho de momento Não levou nada Só atrapalhou Nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim Bem velho Quem sabe canta bem alto! Ainda tem o seu nome em mim E nela tá o quê? Escrito numa tatuagem de amor Me juntou! Me juntou! O raimundo também já sai Tem um bebezinho! O homem tá baixado e doidão! E o seu nome em mim Também tem o seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor O Fabiano Oliveira Jovem para a massa! Caralho do casal! Aqui de açaí tem! Fora, Cláudio! Fora, Cláudio! Fora, Fora! Fora, Fora! Fora, Fora! Fora, Fora é de Trata! Fora, Fora é de Trata! Fora, Fora! Ei, Filho! Tu tá na pedra! É... Pedra! Fora, meu Rubi! Poderoso! Fora, Meu Rubi! Olha o DJ Kelsinho chegando na pureza Olha o Robilat aqui em Açaí Seu Olha o DJ Kelsinho chegando na pureza Joga a bolsiga, joga a bolsiga, joga, joga Olha o DJ Kelsinho chegando na pureza É o Bim Chegando, dominando contra o estado do Pará Três, dois, um, um, fogo Arma em fogo E vai gol Põe a mãozinha pra cima e grita Vai, 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 vai É a senhora! Vai, 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 vai Vai, vai, vai batendo na palminha Se aqui tá solteiro, se aqui é sincero E que tá assim, ó Põe apenasia pra cima e grita E por eu Pega tua pedra Pega a pedra e mete a ficha Pega a pedra e mete a ficha Vai, vai Pega a pedra e mete a ficha Oh Rubi, Rubi, Rubi Bora meu Rubi Tô solteiro, tô doidão Tá solteiro e tá doidão Tô solteiro, tô doidão Tô solteiro, tô doidão Quem é besta pra mulher, tô alto, levanta a mão Quem é besta pra mulher, pra mulher, pra mulher Eu vou pra ousadia, eu vou pra testarada Por quê, por quê? Hoje eu quero sair da minha namorada E talha só pedra, não quero ver, vá Minha roupa, não vou Canta bem alta, só em teu ar Lá vai, fogo Que jeito é mais, tá ligado? Vou parar dentro da chica, chega o baby Galera da segunda pó Galera da segunda pó Galera da segunda pó Eu também quero Me dá pra cintura Bora sim, muleque Só o amor Amores que mata Amores que ferem Amores que dó Ah, que doido! Vou escrever Que que? E eu? Será que pode, pode? Pode me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Se tu quiser você Será que não? Não, 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 não Não, voz é pitbull com picadilha de ladrão Voz é pitbull com picadilha de ladrão Se tá com uma maconha, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha uma ex Não, ah que doido! Mano pra ir 1-2-2-1 Os bico tão se perguntando quem é esse favelado na pátula Que sempre passa aqui rompando, é cinco no pente e a guitarra Já sabe bem qual é o plano, conforme nós gastamos com mais dinheiro entrando Ela se amarra no malandro e quer se exibir quando me vê se aproximando Quer doce? Quer doce? Pé de MD Quem precisa ser que quer sensação de poder? Quem quer me ter? Só quer me ter Nossa amiguinha nova é doce horas de prazer Como é que é criado? Bora, bora, bate não Bora, vai casinho, vai mostrando como é que é Faz como é que faz Fora que o bagulho ficou doidão assim, Gustavo Quero ver, ó Canal na pressão É pressão, moleque É assim, ó Vai, porra, se eu pudesse Faz ele ficar Quero ver Essa tropa dos raú Onde dos cartão clonados Moleque de filha é só papo Faz ele ficar Olha o chapa quente do Rubi, mano Bora, mano, eu sou Esse é mil graus É que o moleque é foda Enjoado Que era tá em crise Mas na entrada do ataque O cabelo tá reto Dispaçado Tô tanto de ti Fora deitando Tudo bem Não é de barulho Não é de barulho Não é de barulho Eu vou de Felipe Pé Eu vou de Palmeiras Acostumado com flash Danilo, já pode vir trabalhar já Danilo O meu parceiro O meu parceiro O meu parceiro Mas nós também Do Gato Preto Galera de Fernando Desvelo Tamo junto Fala aí, ó Era difícil de ter Hoje eu ganhei numa noite Mostrei que a babela Pode tá no topo Mas não tinha nada Nós veio dos poucos No topo Vale o mano Saiba e já tá na área SMA Multimarca Vale o matezinho Do corte O babeiro oficial Do classinho Tá endoidando tudo Endoidando tudo Endoidinho E turma, 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 turma Que é guiado Bora, bora, batidão Bora, vai, classinho Pega, pega Pega aí, ó Olha o sapinho Parabéns, sapinho Para detonando Cadê meus pitbulls Sem coleira Tão aí, então Cadê os pitbulls De raça Tão aí, então Eles tão de rock Gustavo Eles tão endoidando Assim, moleque Mas eu soubesse Que é a última vez Tinha te beijado Mais do que uma vez Tinha te abraçado Mas tinha te sentido Mais Como se fosse a última vez Quero ver Amor, te arruma Vamos pra Atalaia 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 é o caralho Eu vou endoidar E açaí deu Atalaia Atalaia é o caralho Eu vou daria pedrada Eu vou daria pedrada Eu vou daria pedrada Eu vou daria pedrada Atalaia é o caralho Eu vou daria pedrada Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vem de semana chega Professor fez a chamada Atenção meus alunos Não esqueçam Rodriguinho tá com sede, Gustavo E olha a água Coração bandido Nunca vai ter Eu sigo, vai, eu sigo, vai Como sempre lançando as dúvidas Ela me perguntou Se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuada Tem de produtores O meu parceiro já fica Da ti também O meu parceiro Luciano Do celular Aqui no Ruby Light Nós temos a visão certa Olha a visão certa no Ruby Olha a visão certa no Ruby Tem de produtores Tem de produtores É do meu, você é bigode Ativa, ativa, ativa Aqui do lugar É assim, mano Eu estou aí E o que? Olha o Saliga O que é que há do partido Eu quero beber Os pitbulls tão solto Os pitbulls tão solto Os pitbulls tão solto Eu quero ver Vai, vai, vai Ai, caralho O DJ chegou Ai, caralho O cara se chegou Bora pitbull Sobe esse latido Bora pitbull Bora pitbull Se brigar Os pit vão pegar Se brigar Os pit vão pegar Bora pit pegar Pega pit pegar Bora pit pegar Pega, pega Os pitbulls já tão mil graus Os pitbulls já tão mil graus Se quiser trocar Nós troca Se quiser bater de frente Nós é pitbull Eu quero ver Vitor Farias também, mano Pela terceira vez Curtindo o som Que ele tá maluco Para Vitor Tá tudo dominado Tá tudo dominado A cima, nigga, baby No final da noite Ela quer ir pra minha cama Volta lá em casa Que essas amigas piram Ela quer se envolver Se envolver Seu rabo na balança Tu tá caindo Tá vindo Pra fora o lado No final da noite Ela quer ir pra minha cama Volta lá em casa Que essas amigas piram Ela quer se envolver Se envolver Seu rabo na balança Tu tá caindo Tá vindo Aqui pra fora o lado E quem tá solteiro Vai jogando a mão pra cima E vai batendo na palminha Só quem tá solteiro Só quem é Xero Xero vem, ó Olha o pit do na pista Olha o ratão só na pista Olha o pit do na pista Olha os cachorros Os cachorros chegam Embraçado pra caralho Pra fazer a mão Fudeu 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 Pega, pega, pega 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 E se brigar Os pit vão te pegar Se brigar Bora, pit pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega 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 Bora aqui o bagulho doido Fumando e bebendo Bebendo e fumando É assim ó É conta da boa, não é É conta da boa, não é E eu não sei Eu sei viu Rodriguinho Bota na prisão, na prisão, na prisão Bota na prisão, na prisão Olha a pressão assim ó Não é de via, não é de via Vai pra cima, vai de via Não é de via, vai pra cima, vai de via Não é de via, vai pra cima, vai de via Não é de via, vai de via Foi pro baile muito louco Afim de se envolver Só tem 17 anos e o que vai acontecer Sabe o que vai acontecer hoje? Esse bicho tá vivendo no mundo ainda Acho que de 1900, viu Gustavo? Cadê o grito das mulheres Que não dependem de homem pra porra nenhuma E chama ela com o Glaucio Que ela tá de rock Vem, vem, vem Vem, vem, vem bandida Vem, vem Vem bandida, vem bandida Não era tu que era bandida Não era tu que era bandida Vem, vem, vem Vem bandida, vem bandida Chama ela, Kaique Monteiro Paxi É um, é dois É um, é dois É um, é dois O caqueado do velho, ó É um, é dois É um, é dois É um, é dois Olha o meu parceiro Volta, o avista na área Ele tá curtindo Tá no caqueado Lume do Subão tá aí, ó Vila, vila, manda os mal no pota Tira a mão Vota, 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 vota E botadela Eu quero ver bandido Vai, vai Vota, 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 vota Bota nela, senhor! Rodriguinho! Canal na atrição. Bora que já já tem um chão do laje! Alcaio, doido! O meu pastor do Neguinho também! Homem do Jandekis também já tá na área! Velha guarda, valeu meu prêmio! O Jefinho da Tito! No amor, aqui só tem essa! O meu parceiro Luciano do celular! Tá curtindo! Quando o calcinho tá tocando, olha o que a galera fala! Quando o calcinho tá tocando, olha o que a galera fala! Ele é foda, 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 ele é foda! Ele é foda, senhor! Senhor, vai! Ai, 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 amor! Vem DJ, classinho! Basta em sentimentos! O Maia dá pra lá no sofrimento Só sabe mesmo quem passou lá dentro O meu parceiro Luiz também no Mercantil Vitória Ele cumpriu no meu parceiro Vinicius também A galera do Mercantil Vitória Foi desanão que me deixou de boa E aqueles que abandonou Tem nada não Deus abençoou O mandador não vou ter paciência Falou demais na minha ausência Deixou pro trem agora a suspensa Tamo de volta Bora classinha Não quero mais nada O teu carinho é tudo o que eu procurar Luciano, filho do vice-prefeito Valeu, Luciano E como estou no coração Eu sei que é difícil assumir o coração Rodriguinho, me ajuda, mano Eu sempre pensei Que se o amor Não me enganei E foi contigo Que no final encontrei Este sentimento Que eu nunca vivi Com alguém Com alguém E a certeza Tenho certeza Amor foi feita pra mim Quanto a certeza Que eu fui feito pra ti Não vá duvidar Ninguém duvida Amor Amor escuta É só tu e eu Para sempre Tu e eu Aponta pro teu amigo Que é besta pra mulher Vai Ele tá aí, tá aí Eu tô sabendo que ele banca Banca cerveja Banca cigarro Opa, ela vir pro Rubir E no final Outro que leva Mas ele falou pra ela assim O Isaac também tá Esse é sacana lá de Zip Ele e meu parceiro Chiquão também Vomita na área Vomita na fronteira Valeu, mano Vai dar poderosa Seguir E o que? Ele é ambição Passa uma salva Detonando Para aí, ó Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Como é que tá teu coração, mulher? Fala pra ele, ó Cada um pro seu lado Agora somos seis Mais um E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou Bora cheirar, bora virar Nada acabou Começando outra vez Passando a borracha Que já passou Remédio pra desprezo É cama Para o coração De ninguém Pra todo casal Mas empresário Macaxeira Sem mancada Sem mancada E os também Mecânico Vitor do açaí O meu parceiro Gustavo Homem da pescada Apaixonados Que estão com orgulho Ferido Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo Perdido Fora detonando Menina do sorriso Que me encantou Seu olhar Cabelos longos Me hipnotizou Tô risada Que me parou Para o coração Também De Fernando Despello Já tá por ali Curtindo o Rubens Rubens Ele tá assim Fala aí Quando cê pediu Pra terminar E o que? Cê mancara Caiu Marcelo do Scott De açaí O poderoso Que eu sofri Feito maluco Por você E na madruga Não parava De ligar Fala a verdade Canta bem alto Mulher E aí? Foi ver que Nem doeu E eu Te esqueci E você como é que tá? Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou E aproveitando Que eu tô solteiro Eu vou beijar Primeiro E perguntar Não me depois Aí tu pergunta Pra ela É só parada aqui Ó A gente não pode fugir Quando não dá mais certo O pai sabe o que tu faz? É só tu pegar Tuas coisas e vazar 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 Tudo bem Vai ser melhor Só Será assim No lugar Existiam nós Só me descer a gente Devorei Ai Kaique Ai eu fui lá no banheiro Vi o Leandrão Não era só comigo Que você cheirava Foi tão difícil Ter que receber E tudo isso Por isso também O Francisco Felipe Júnior O talho de açaí Deu Caralho DJ Dias também O Maurício Promonte Toda a galera Que faz o que acontece Eu vi na loja Bela história Galera Jaraí Aitrubim já tá pra mim O meu parceiro Guti O taxista De Bragança A gente se encontrou Na hora errada Eu pensando É bom Você pensando Em madrugada Agora a gente Não consegue dizer nada Nem de ver Talvez a gente Se perdeu Pelo caminho Mesmo do teu lado Eu me sinto tão sozinho E agora a gente Não consegue dizer nada Nem de ver Aí tu fala pra bandida Assim ó Assim ó Melhor eu e ti Melhor o final Melhor assim E pra você também Melhor eu e ti Melhor o final Melhor assim Pra quem acompanha o Rubi Todo mundo sabe Que eu vou falar agora Né pai Como eu sempre falo Tem coisas que a gente Não perde A gente se livra E eu sei que Deve estar com ele agora O meu parceiro DJ Wally Também já tá por aqui Valeu meu preto Tamo juntão Esse timoral sucesso Eu fui ligado Eu fui ligado Dois passos Até perceber O lome Eu tava Continuar a vida Sem Sem você Rubi Light Rubi Light Sempre inovando No mundo das aparelhagens Para fazer Sua alegria É a senhora Corre a luz Corre a luzinha E pra cima E grita Vai, vai Ei, vai, vai Ei, vai, vai Ei, oh Ei, oh Joga tudo pra cima Quem nunca vai Caçar Canta aí Por desculpem Uma questão de amor Detonando O Matheusinho da Baixada Também O Alessandro Mausão O Guilherme Também Pradoque E companhia do japonês Também E Vizinho Sem bancadas Eu abro a sua boca Pra falar de mim Pense no que vai falar por aí Baixa a bola Aprende a amar E como é que ele dá Tá se achando Só porque me levou pra cama E da boca pra fora Falou que me ama Eu Por favor Me deixe em paz Pensa que pode fazer comigo O que faz mais outra Bora lá, classinha Olha a Laiana também A Carly O meu parceiro Fabio também Olha a Fernanda Doeste pra galera do par Eu te usei Te iludi Te enganei O pior Do jeito que você fez Eu não Eu te usei Te iludi Te enganei O pior Do jeito que você fez Eu não gostei Bora, classinha Tira Em você o tempo é longo Você é dona dos meus sonhos Fica imaginando a tua boca dizendo assim Vem pra mim Mais vezes a atitude da mulher Você parece criança Meu parceiro Gabriel Ziga de Bragança Ele do ladinho da sua poderosa A vida continua, eu vou vencer Olha a hora também, meu parceiro Laurinho O Naessa e toda a galera agora aí Vem doidão Quando o ano estiver a minha volta Fala pra ele, vai! Vai! Essa aqui é pra mulherada E vai mostrar pra ele que não precisa dele em 2023 Ela falou isso aqui, classinho Pode jogar e sai direto pra ele, vai! Eu vou lembrar que eu sofri demais quando você me deu fora Eu vou voltar por cima e hoje te mostrei Eu vou voltar por cima e cara Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Vale o Nildo da geladeira já tá na área Ele tá curtindo junto com o classinho Mas como é que é? Mas como é que faz? É assim, classinho! Eu vou revelar o segredo Que eu não contei pra ninguém Mas vão contar Edibaro do cosqueiro Homem do coqueiro, vai! Eu vou espalhar Já faz um tempo que eu me enrola Paixarinho Pimentel também Donilu Silva Certo ao bem Mas eu ainda não sei Se posso nem O que você vai fazer? Fala aí! Eu vou fazer uma declaração Pra registrar o que passa no meu coração Pega tua pedra Ela vem na cavalgada Tô tá tatuada Puta mexicana Puta barata Puta mexicana Toma, 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 toma Toma, toma, toma Faixa cavalona, eu quero ver! Faixa cavalona Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Faixa cavalona Toma, toma, toma Eu vou começar minha rima Eu tô é de bobeira Levanta a mão e grita A galera já sai e deu Muita onda aí, parceiro Eu faço amiga rima Bora, vai, classique Vai chegando na disciplina O bagulho é tá doido Tô rimando a noite inteira Levanta a mão e grita A mulher que tá solteira Muita onda aí, parceiro Vou rimando até de lado Levanta a mão e grita Que tem amigo viado Voltei! Muito, muito bom dia, meu povo! Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou com o pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no reverso ela se tropeou E vai lavar teu periquito O mano vai te devorar Os mano vai te devorar Andou na prancha Cuidado que o coche vai te pegar Andou na prancha O texê do pará tá esdoidando tudo Vai te pegar E o tubarão Te amo o balcão Te amo, Eric Tô, 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 tê apaixonada Fala aí, ó! Tô, tê apaixonada Fala aí, ó! Paixona não, porque é que é só tubarão O rubi lá titana E o bagulho tá doido Paixona não, porque é que é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurrando o montão Quero ver! Paixona não, porque é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurrando o montão Bora, consiga o balão! Eu bem que te avisei Eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar Se mancada do cavalo de pichura Quem mandou se apaixonar Pichura e doidão no turno Pelo aberto de teto Tu empinou? É rock doido! Gradiente DNP Foi na maga ali, viu, pá? Aí, tá aguentando Eu mando velho, rapaz Vai ser pai de avô, viu, Caio? Caramba, é Deton, Detona Que profissão maneira Toca, bebe whisky e pega O curico também souberteiro Peraí, também tá por ali doidando tudo Que profissão maneira Toca, bebe whisky e pega Várias solteiras Caramba, é Deton, Detona Que profissão maneira Toca, bebe whisky e pega Várias solteiras Doidon, L.P. Doidon, L.P. Doidon, L.P. Quem tem uma amiga Pra pudar, dá um grito! Aponta pra aquela tua amiga que te dá trabalho Aquela que tu tem que dar banho nela Senão ela fica toda suja mesmo Pode apontar pra ela e falar assim Mulher Ela falou que não ia beber As amigas em braço não deu logo vontade Em menos de uma hora Ela já chutou o balde Toma aí Toma aí Toma a Isabela tá no cais Toma aí Toma a Isabela tá no cais Toma aí Toma a Isabela tá no cais Ela tá no banho Parabéns Caraca Para a senhora Mulher pra frente Pra frente Obrir o cabeça Vem na forma Mulher pra frente Pra frente Obrir o cabeça Vem na forma Toma, toma Um, dois, três Pula, pula, pula Pula a senhora Essa aqui aponta pro teu amigo como Tô sabendo que ele viajou, foi Eu conheci na Espanha na Copa do Mundo O Leandrão viajou com o Kaique, o que que aconteceu? Uma Espanhola que não esqueço um segundo Essa vagabunda Como foi o sorriso? Olhei pra ela e sorri Ela me olhou e sorriu E disse que também ia torcer pro Brasil Ei, bora cheirar, bora virar o caralho, mano Em meio a tantas pessoas no estádio lotado Eu gosto Eu fui ficando por ela tão apaixonado Aí o Caio foi fazer o pênalti, olha Enquanto o Zico fez um gol Errou Pra nossa seleção A Rodriguinho deu Eu também goleou O meu coração Fora de todo Essa é mais uma que vai te enganar, hein, mano Acertou E olha, olha Olha quanto tempo a gente não Jair Supleboy também O homem que tem a senha do Rubi E o cara que divulga o CD do Rubi São O mundo inteiro Valeu, mano Valeu, Jair Supleboy Ele tá aqui do latinho da caixa esquerda E sorpreendeu, bom Olha quanto tempo a gente não se vê Vem, meu amor, vem me dizer porquê Se você sabe que o dia todo aqui estou Esperando pra te amar e sofrendo eu vou Se ela tá sofrendo, então fala pra ela Eu já não posso mais viver assim Tudo é sem sentido, tudo é tão ruim Vem, meu amor, e deixa te falar dessa louca paixão Eu quero ver tu pegar ela e dançar desse jeito Quem nunca vai casar, canta aí, vai Sei que ficou no seu quarto Eu lembro que ele estava inteiro Quanto existia no Islã Tô ligando agora só pra te avisar Que por seu amor eu tô bom, mas chora Esse da Três Viva também registrando como hoje Vai aqui no Rubensão E você sentirá que eu posso ser Ai, mundo de açaí deu, agora bebê da Baixada Galera do Coqueiro Bar Galera do Coqueiro Bar Você apareceu na minha vida Como foi? Fala pra mim bem baixinho, vai Como um anjo É pleto de ternura e de paixão Encanto e sedução, doce de aventura Que loucura Caiu, acho que eu deixei cair aqui no chão Tu sabe o que foi? Você desabora Eu tô procurando Vê se tu acha pra mim aí, mano Cadê a dinocina? Cadê a minha triga? Vou olhar em você e te malice O caiu só te dá limão É rock doido assim, Gustavo E quem tá solteiro, joga a moziga pra cima E bate na palma na mão Só quem tá solteiro, tem alguém do Flamengo Hoje aí tem E a galera do Begum, eu quero ver Fala Esse eu lembro da dona Trindade Quando era na missa Lá na cabanagem É a missa pesadinha O Rodriguinho tá ali, a tamanho tá puro Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira Em maturina, negra mina, uma tremedeira Uma suadeira que me faz arrepiar Uma louca de medeirão Uma louca de medeirão Caique Monteiro A coroa mais enxuta do Brasil Ai, eu cheguei lá na cabanagem com o Marcelo Ele falou, Cláusica, eu vou te falar Lá na cabanagem com o Hugo Procheiro, ba строiro, ba fianco Forramota, farramota, farramota, farramota Forramota, farramota, farralota, farramota Pega logo, Tatri Pega vai Lá na cabanagem Fala bota, farramota, farramota, farramota Viu Oui, Lui Ele é o maior, é o maior senhor! Tô aqui bebendo um hinho, botequinho de espina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho já é fim de tarde Me bateu uma saudade, me bateu uma saudade Coqueruba! Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Toma junto, eu sou garçom, pacote aqui Um ou dois, dois pacotes aqui pra galera do Coqueruba Me bateu uma saudade, daquelas que o coração há E o número dessa bandida! Nove, nove, doze, cinco, zero, zero, três Olha eu recaindo outra vez Lembrou o quê? Lembrei! Eu vi um homem criado, temos a raiva mistura da sua vida Olha o neguinho atracado naquela... Lembrei! Se tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza Fala aí! Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, cerveja e quem tem fé em Deus dá um gritão aí! Se tô uma grande vontade de chorar Talvez se eu tivesse pensado um pouco mais Talvez hoje eu não estaria atrás De uma cela no pátio de um presídio Numa triste tarde de domingo É foda, você não sabe, é triste Mas sobreviver em paz é que tem que ser firme Vejo as vozes penduradas na parede De madrugada quem deve é que treme e chora Sofre e pede pra não morrer Além da cadeia, matar ou morrer Eu agradeço pela visita Ainda tenho família, porra! É em Deus que ele é justo Irmão, nunca se esqueça Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça Truta onde estiver, seja lá como for Tenha fé, porque até no lixão nasce flor Pastores, olhe por nós, pastor Lembra da gente, no culto dessa noite Irmão, segue quente, admiro os crentes Dá licença aqui, mó função, mó tabela Desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pá e seguro Que nem um vira-lata sem fé no futuro Vem alguém lá, quem é quem? Quem será meu pão? Dá meu brinquedo de forar baletão Porque os bico que me vê Constru tá na balada, tenta ver Quer saber de mim, não vê nada Porque a confiança na mulher é ingrata Que te beija e te abraça, te rouba e te mata Desacreditar, nem pensar só naquela Se uma busca ameaçar, me catar, piso nela O bico deu uma vela, rã Vem que bandidão, foi em casa na misão Me trombar na coab De camisa larga, vai saber Deus que sabe qual é Maldade comigo, inimigo não me quer Tocou a campainha, pra acabar meu fim Dois malucos amados, sim Um isqueiro, um estupim Bato pra falar, amiga preta pra falar Se eu peguei a mina dele, se ela tava lá Vadia mentirosa, nunca vi Deu mal vai A espírito do mar ficou Tipo cê te saia Talarico, nunca fui É o seguinte Ando certo pelo certo Como 10 em 10 é 20 Já pensou, tudo isso eu tô Com meu filho no sofá De vacino desarmado Era aquilo Sem culpa e sem chance Tem pra abrir a boca Como nessa sem saber Vida louca A vida é muito louca Caiu só de eu quero ver Vai Acharam que eu estava derrotado Quem achou? O gradiente tá travado Eu voltei Tô aqui Me liga só Escuta aí Escuta aí, vai Como é que cê tá? Tô firmão Sou Vazo ruim de quebrar Oitavo anjo Vivação É O puro ódio Olha a revolta É o terceiro acordo Anota a placa É o trem É o teu A costa e Kenny Nós vai o que tem Mas Riqueza é o que as notas Não compram O brinquedo a saí deu Quem deu Nós é a favor do contra Viu Sem dar visão A tropa avança Viu Eu só acredito No sorriso das crianças Só quem já viveu Entende Mas hoje rende Seguindo a risca de sempre Obrigado Gabrielzinho da Bob Ninguém nego Ninguém se combinando